Você é roxo! E a gente... eu sou... você? Então você é um instigment na nossa turma! Eu tinha achado esses detalhes lá! Olha, a gente também tem! É! E... Tá bom! Toma aqui! Toma! Ei! Não podem fazer isso! Ai! Leva ele pra cela mais escura! Que cela? Ai! Ai meu Deus! O que você tá fazendo? Ai! E larga! Ah! Ai! Ai, que droga! A gente tem que começar um plano de fuga antes da cadeia! Espera! Ai, cara! O que a gente fez? A gente tem que ter um jeito de sair dessa cadeia! E agora? A gente precisa de um plano de fuga! Pessoal, eu sei o que a gente tem que fazer! Já sei! Ah! Moleque! Vamos sair! É! Estamos livres! Ah! Bele, você tem que ir por perto! Abarrar a tarupa! Vamos lá! Ai! Ah! Ai! Ah! Qual é? É brincadeira, né? Espera! Vamos fazer um acordo! Eu troco esse ouro! Eu troco esse ouro! Espera! Tem mais! Tem mais ouro! Opa! Valeu, amigão! Ah! Espera aí! Valeu, amigão! Ufa! Ainda bem que valeu a pena, hein! Ih! Onde o manejo? Ah! Tom! Papelzinho! Ah! Nossa! Ele chamou mais de... Ah! Ele me pegou a gente como uma esmeralda! Deleza! Negócio fechado! Aham! Toma aqui, amiguinho! Nossa! Vamos lá, cara! Tem... Tem... Caraca! Tem mais vindo! Cara! Tem milhares deles! A gente tem que... A gente tem que fazer isso rápido! É! Por que será que eu tenho poucos clientes? Ei! Ai, seu lindo! Vamos ver aqui! Mas o que é que... Nossa! Cara, são muitos! É! Eu sei disso! Vai jogando! Não vai jogar! Tá bom! Ai! Joga, 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 joga! Ai, joga! Toma! Vai jogar! Vai jogar! Ah!